As ações direcionadas para garantir a universalização do saneamento básico em Paulo Alfonso se fortalecem a cada dia. Na manhã desta quinta-feira, um encontro realizado no auditório doutor Edson Teixeira Barbosa com representantes do governo municipal e da empresa baiana de água e saneamento Embasa representou mais um passo para essa importante conquista. Na ocasião, os gestores discutiram a elaboração do novo plano municipal de saneamento. A proposta maior do encontro, conforme o presidente da Embasa, Ronaldo Cedras, foi propor à administração a efetivação de um convênio de cooperação técnica celebrado entre Estado e município para a elaboração do novo plano. O plano de saneamento é muito importante para todos os municípios. Ele vai dizer as ações que o município vai ter que fazer, a programação, o planejamento, tudo isso. E ainda ele tem uma outra vertente que é fundamental. Para você conseguir recurso federal, a gente precisa que os planos estejam feitos e aprovados também pelo governo para que a gente possa pegar recursos. E para que a gente possa também dar continuidade entre as relações Embasa com o próprio município, o plano de saneamento é fundamental para que a gente possa fazer o contrato-programa entre as duas partes, regularizando assim o serviço de saneamento. O contrato de abastecimento de água celebrado entre a Embasa e o município de Paulo Afonso vence este ano. Porém, de acordo com o Cedras, estão previstos ainda em 2016 recursos da ordem de R$ 75 milhões em ampliação de água para o município. O nosso contrato com o município deve vencer ainda no ano de 2016. A gente tem que fazer um convênio de cooperação, depois do plano de saneamento e depois do contrato-programa. A gente tem aí previsões de investimentos vultosos aqui para Paulo Afonso. Nós devemos começar ainda este ano um contrato de R$ 75 milhões em ampliação de água para dentro do município. Mas eu preciso que tudo isso esteja coacionado para que a gente não tenha nenhum problema para trazer esses investimentos. Para o prefeito Anilton Bastos Pereira, o município que pensa em crescer, em prestar um bom serviço, em diminuir os seus problemas, é importante a instalação do plano. O que é que envolve esse plano municipal? Ele envolve o que? Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, abrange isso tudo. Então, uma cidade que pensa em crescer, que pensa em prestar um bom serviço à sua comunidade, que pensa em diminuir os problemas aqui, que nós estamos tão próximos do Rio São Francisco, de preservar o nosso Rio da Unidade Nacional, é importantíssimo que se tenha instalado já esse plano municipal de saneamento básico. Ainda mais, tem uma contrapartida, que é importante que se tenha esse plano já instituído no município, para que você possa ir atrás de recursos, tanto da União quanto do Estado, para serem alocados e investidos aqui no nosso município. Então, eu estava falando aqui que, independentemente de que precise ter esse plano para que se possa trazer recursos, a importância maior, que é de fundamental importância, para que se tenha um desenvolvimento sustentável aqui do nosso município de Paulo Afonso. Para a efetivação do plano de saneamento básico, o convênio de cooperação técnica será analisado pelo governo municipal e deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto